Olá, meu aluno do oitavo ano. Gente, hoje a gente vai estar dando uma parte que eu chamo de complementação pedagógica do teu assunto. Por quê? O livro, que é a parte de polinômios que nós vimos na última aula, adição e subtração, ele só vê justamente as operações de adição e subtração. E não vê a parte de multiplicação que é essencial para a gente, para os assuntos que virão na sequência. Então, o que eu vou fazer? A gente vai estar dando a complementação. Vou fazer aqui em forma de videoaula, mas também estarei te enviando a parte teórica com exercícios lá pelo grupo do WhatsApp em PDF. Tudo bem, gente? Hoje eu vou dar ênfase somente para a multiplicação de monômio por polinômio. E no próximo aula eu dou a ênfase para a parte de multiplicação de polinômio por polinômio. Tudo bem, gente? Vocês vão perceber que é bem tranquilo porque ele é baseado na multiplicação de monômio, que a gente já estudou e aí é bem fácil de compreender, tá bom? Então, bora lá comigo, gente. Olha lá. Multiplicação de monômio, presta atenção, um termo algérico por polinômio, que pode ter de dois em diante, que a gente já conversou sobre essa definição. O que vai ser interessante eu saber sobre a regra geral? Para eu usar a multiplicação ou o produto de monômio por polinômio, eu uso a seguinte situação. A gente vai multiplicar o monômio, que vai ser o termo que está na frente, que você vai perceber do parêntese, por todos os termos do polinômio. Nilza, mas com base em que eu vou fazer isso aqui? Em quem? A verdade. Nessa propriedade aqui, ó. Propriedade distributiva, que nós já estudamos ela também. Como eu até falei para você, ela é uma das propriedades mais importantes da matemática porque ela cai em muitos assuntos que vocês vão estudar a partir de agora, né? Então, olha só. Vai comigo. Qual vai ser o procedimento? Olha aí, ó. Primeiro, eu percebi que eu tenho um monômio multiplicando por dentro do parêntese um polinômio. O que eu irei fazer? Isso aqui, ó. Você vai pegar. Eu vou até utilizar o sistema de setas, que eu sempre falo para você que fica bem fácil de compreender. Eu estarei multiplicando simultaneamente, ó. Vou distribuir o 3x com o 5x quadrado e, por conseguinte, vou estar fazendo o 3x com o y. Mas vamos lá com calma. Olha aí comigo, ó. O que que dá 3x multiplicado por 5x? Lembra da regra do monômio? Qual é a regra? Você vai multiplicar os coeficientes, ou seja, 3 vezes 5, 15. Tá certo? E a parte da letra, viu o que eu falei para vocês? Perceberam que tem a melhor letra comum? Você vai repetir essa letra e vai estar somando os expoentes de quem? Da letra comum. Ou seja, x vezes x, claro, não te esquece que se x, quando aparece o grau dele, é 1. Ou seja, 1 mais 2 dá 3. Ou seja, multiplica os coeficientes, que são os números, e soma a parte literal dos elementos comuns. Tá certo? Essa seria a tua resposta imediata. Mas não te esquece que o 3x não está multiplicando somente o 5x. É isso que a propriedade vem mostrar para ti. Ele está multiplicando também quem, Nilza? O 3x também está multiplicando com o y. E aí você vai fazer a multiplicação. Porém, acontece uma coisa interessante, que nós já falamos também em sala. O sinal que está entre eles e a adição vai permanecer 3x vezes y. Mas não tem elementos comuns e não tem multiplicador coeficiente além do 3. Então, o resultado é o quê? É só você colar. A resposta de 3x vezes y vai dar 3x. 3x vezes y, tá certo? É só isso, professor? Só isso. Por que que eu paro aqui? Aí, novamente, recai a ideia da adição-subtração. Eu só posso somar, porque isso aqui é uma soma de colinomes, quando os elementos são o quê? Semelhante, a parte literal é igual, é isso que ele quer dizer. Uma vez que eles não são, acaba a adição. Ou seja, na verdade, eu espero para você, na primeira distributiva do monômio polinome, você já acaba com a conta. Dificilmente é dar para você somar, tá ok, gente? Então, olha lá. Vamos para o exemplo B, para você ver como segue o mesmo procedimento. Percebi que esse é o meu monômio e aqui dentro tem meu polinome. Então, eu vou distribuir. Quem? O 4N2 por 3N. Como é que ficaria? Lembra? 4 vezes 3 dá 12. A parte numérica, você multiplica normal. E a parte das letras comuns, o que eu faço? Conserva a letra comum e soma os coeficientes da letra. Perdão, soma os expoentes da letra. Como aqui é 2 e quando o aninho está sozinho, a gente já conversou sobre isso, ele vale 1. Então, 2 mais 1, ó. 3. Ou seja, 4N2 vezes 3N equivale a 12N3. E novamente, eu preciso também entender que esse 4 está multiplicando também o 5 negativo, ó. Então, eu tenho que operar. Qual é o procedimento? Ó, faz joguinho de sinal. Olha aqui, ó. O sinal tem 3N é mais, mais com menos é menos, permanece negativo e aí eu faço a multiplicação. 4 vezes 5 dá 20, que é a parte do número. E como eu não tenho no outro etapa para eu operar, você só faz o quê? Repetir esse M quadrado aí, uma vez que não tem ninguém para fazer a operação com ele, tá certo? E aqui finaliza a multiplicação do monômico pelo polinômico. Tá certo, Lisa? É isso, galera? É isso. Nada além, né? Caso tenha 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, tia, o que que eu faço? Permanece a mesma propriedade o tempo todo. Eu vou distribuir essa galera aqui, ó. Todo mundo, o 5X por todos os 3 elementos do parêntese. Lembrando que as letras comuns, eu somo os coeficientes, os expoentes. Então, olha lá. De novo para mim, ó. Primeiro passo, multiplicar esses 5XY por 2Y quadrado. Número, 5 vezes 2, 10. Letras que aparecem, X e Y. Eu já falo aqui, ó. E aí eu vou procurar aqui, somar as letras comuns. Como eu não tenho ninguém para fazer conta com X, permanece X. Porém, isso, ó. Eu tenho Y de grau 1 aqui, Y de grau 2 aqui. Ou seja, quando você somar, vai dar o quê? Y, 3. Tá certo? Mesmo procedimento. Agora eu vou multiplicar o 5XY pelo 3XY negativo. Regra de sinal, ó. Más com menos, menos. 5 menos 13 equivale a 15. Letras que aparecem, XY. Quantas letras X aparecem? Não esquece que é grau 1, grau 1. Duas letras X. Então, vai ficar 15X quadrado. E aparecem duas letras isso. Então, fica também isso lá, quadrado. Tudo bem, galera? E para finalizar, eu tenho um terceiro termo. Então, também eu sou obrigada a fazer a multiplicação por esse terceiro termo. Então, vai ficar, ó. 5 vezes 1. Que a gente já sabe que a letra não aparece bem positivo. E é 1. Aqui, ó. Vai permanecer positivo. Porque mais com mais é mais. 5 vezes 1, o próprio 5. As letras que aparecem, X, Y. Em X, não tem ninguém para operar. Perdão. O X, eu tenho o X1 aqui. E tenho o X1 aqui. Então, eu vou ter X quadrado. Ok? E a parte do Y, conforme não tem ninguém para operar, ele permanece sozinho aí. Ou seja, essa que seria, nesse caso, a minha multiplicação de monômio polimão. Tá, gente? Percebe que é tranquilo, né? Porque você já viu. É como se você estivesse fazendo várias multiplicações de monômio. Só que você está fazendo o quê? De forma que a gente chama direta, né? Ao mesmo tempo. Tá certo? Então, é isso, galera. Não esquece, vou estar mandando ainda hoje o PDF com a parte teórica de multiplicação de monômio polimão. E também vou estar colocando logo lá para adiantar a multiplicação de polimão por polimão. Porém, ainda vou lançar o vídeo dessa parte aí, tá, galera? É isso. Obrigada. Até a próxima.